Boa noite, boa tarde, não é noite ainda, a gente perde a noção do tempo aqui dentro. Quem estiver sentado e quiser prestar atenção, vai ser bem legal a conversa, principalmente para quem está iniciando em carreira ou está em dúvida, que ponto da vida e da carreira está. Me apresentando, eu sou Angelita, conheço a Campus desde 2015 e nosso relacionamento começou entre amor e ódio, quem está na Campus sabe dessa relação. Hoje é amor, transformou em ódio e em amor. Eu não consigo passar mais muito tempo longe da Campus. Vou resumir minha vida, eu venho da área corporativa e acabei me enveredando na área de educação, fundando um projeto a nível nacional no Facebook chamado Mentor Young Talents Brasil. A ideia do projeto era aproximar os jovens das oportunidades existentes no país, principalmente no exterior. Para quem não sabe, existem muitas oportunidades de vagas, bolsas, de estudos no exterior. Hoje está mais divulgado pelas redes, inclusive por vários programas até do próprio governo dos Estados Unidos. Esse projeto, ele se iniciou com três jovens em 2014 e hoje ele tem cerca de 4 mil, quase 5 mil jovens a nível nacional. Toda a comunicação é feita pelo Face e então queria resumir isso sobre essa vida e da minha parte de empreendedora, na questão que existe empreendedorismo, vamos dizer assim, educacional. E hoje eu retomo ao meio corporativo a convite de uma grande empresa multinacional, eu retomei a área corporativa. Então, eu acho interessante passar essa experiência entre ser jovem, como você constrói a carreira e o que te impede, e mesmo você adulto, como você consegue transferir todos os teus caminhos, né? Porque a vida não é uma reta, a gente sonha, enquanto é jovem, ter uma carreira por uma linha reta, mas as coisas não são assim. Depende da economia, de como você lida com os problemas e conceitos, tirar a teoria da sala de aula, da faculdade, da universidade e colocar isso em prática. E mesmo na prática você depende de terceiros, por mais criativo que você seja, e por mais que a tua ideia na questão empreendedora seja brilhante. E eu diria para vocês que eu entendo bem de nãos, porque eu venho da área comercial, e o que você mais recebe é não. E no projeto não foi diferente. Porque por ser da área corporativa, eu tive que lidar com a área educacional. E a área educacional não me via como uma profissional de educação. Eu era marketing, vendas, então com uma mãe de um jovem, talento, e que queria algo para a juventude brasileira. O que eu fiz? Eu fui me dedicar à neuropsicologia, publicar artigos e provar que sim, qualquer pessoa que se dedique pode ter sucesso. Então eu transformei os meus nãos em uma oportunidade e briguei por ela. Então o que fez de diferente na carreira? É você entender que existe um sistema e que você tem que estar instruído, ou vamos dizer assim, munido de informações com que você consiga, entre aspas, driblar esse sistema para você ser aceito por ele. Então é um contexto assim geral. Quando eu fiz essa proposta sobre o tema, levei ou não, como seguir em frente, diante do caos. Sobre o que eu estou falando? Desde o caos com você mesmo, a questão financeira, porque todo mundo fala de empreender e não cai dinheiro da noite para o dia. É mais ralação do que uma conta bancária. Por quê? Não se fala do todo, do conhecimento que você precisa ter de mercado, de produto, além da tua ideia. E a ideia pode ser brilhante para você, mas a tua visão tem que ser outra. Ela tem que ser brilhante para quem vai consumir, não só para você. E além da pessoa que vai consumir, aquele que quer investir. A pessoa que vai investir tem que enxergar essa possibilidade de consumo. Como a palestrante anterior falou, você tem que pensar em uma coisa que possa ser multiplicada. Se não vai ser multiplicado, a ideia é só tua. Só você que compra. Até usei essa figura, acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo vai lá, se prepara, me acha o melhor cantor, faz toda aquela performance e no final ele faz aquela cara. Não. É isso que acontece com muita gente que se lança. Startup é um emprego formal dentro de uma corporação. Você faz o teu melhor, teu chefe não te reconhece. Tem aquele que puxa mais o saco e que acaba se dando bem. E muitas vezes porque você é introspectivo, você não consegue pôr para fora todo o teu conhecimento. E aquele que é tagarela fala mais, você dá bem. E nem sempre ele é o mais eficiente. Falei alguma coisa errada? A mesma coisa na startup, a mesma coisa dentro de casa, a mesma coisa com os amigos, a mesma coisa em qualquer lugar. Mas como eu aprendo a lidar comigo para passar essas barreiras? Eu acho que é exatamente esse o ponto. Todo mundo vem para uma palestra, procurar uma informação, buscando uma receita. De todas as palestras que eu fiz, eu passei a rever e tentar procurar a receita. Porque todo mundo espera essa receita. Mas eu tive que olhar pela minha jornada. Então assim, a receita que eu passo é através da minha jornada. Se algo faz bem a vocês, acatem. Se não, joga fora. E eu acho que esse é outro também aprendizado. Aprendam a lidar com os problemas como aprendizado. Para você encontrar a solução. Na vida empreendedora, todo mundo fala, e agora eu sou dono de mim, eu sou o chefe, eu sou o boss, eu mando. Só que carteira vazia. Como no meu caso com jovens. São cinco mil, lindo falar, né? Cinco mil jovens a nível Brasil, via Facebook, oportunidades. Vários estão lá fora estudando. Vários. De Harvard, MIT, ou que vocês possam pensar. Quanto eu ganhei? Nada. Foi opção minha. Eu poderia ter monetizado o projeto? Poderia. Ele foi copiado diversas vezes. Eu comecei em 2014. Ninguém falava de mentoria no Brasil. Naquela época, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, porque fui estudar fora, perto de Harvard. E lá eu vi uma experiência através do meu filho, que na escola pública, são dois professores para 18 alunos. e ainda um tutor, mentor. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, por que não? Então, até então, não se falava da mentoria. Se falava do coach, mas não da mentoria. Será que fui eu que lancei? Não sei. Acho que seria muita petulância minha de achar que eu fui quem trouxe a ferramenta. Porque isso se multiplicou. Provavelmente não fui. Mas, enfim, fica aí a incógnita. Então, assim, na vida empreendedora, é muito lindo quando você sai da corporação ou decide ser empreendedor. Mas ninguém leva em conta que você tem que vender a ideia, prototipar essa ideia, gerar um custo, atrair cliente, atrair investidor, gerar recursos para que realmente aconteça, vender e ser lucrativo. Opa, cuidar da contabilidade, do financeiro, da família, dos problemas, pagar conta, pagar boleto. Sobrou o quê? Ninguém fala desse aspecto. Então, ser empreendedor é complexo? É. A questão é como você lida com esses nuances todos, com você mesmo, o quanto você se conhece, como eu falei no início, e quanto você conhece teu produto, e teu cliente. Para entender isso... Ou é aqui? Parou? Parou. Ah, foi. Agora andou. Demais. Não vale. Já pegaram spoiler aí de tudo. Olha só. Todo mundo fala da inteligência emocional, aquela, né? O intro... Intro, intra. Eu prefiro jogar um pouquinho para a neuropsicologia, que eu acabei me enveredando por essa área, para poder entender como nós nos transformamos ao decorrer da vida. Como nós aprendemos e como a gente retém essa informação, e como nós podemos ou não ser capazes de lidar com os problemas. Então, eu vejo assim, levando pelo lado da ciência, que nós temos, na verdade, dois lados. O lado racional e o lado emocional. E eles dependem um do outro. Se eu não tenho autocontrole, eu estouro e posso perder tudo. Se eu sou emotivo demais, também não consigo ter controle. Então, onde fica o equilíbrio disso tudo? E na neurociência, então, a gente fala que é a parte frontal, aqui o córtex frontal com o superior, que é a parte racional, é a parte do cérebro onde nós nos faz pensar. E o sistema límbico fica aqui atrás, que é responsável por toda emoção. Onde nós percebemos aquela circunstância e como nós reagimos com o mundo. Por que eu trouxe essa questão? Porque todo o sucesso da pessoa depende exatamente disso. Como você lida com o problema? Não adianta você continuar reclamando que a carteira está vazia, a sua empreendedora tem a vontade, tem a ideia, mas você não tem autocontrole para parar, respirar e repensar. A famosa pivotagem do processo. Ah, tem que pivotar. Tá, mas quando eu vou pivotar? Como eu vou recomeçar? E esse pivotar pode ser em qualquer momento. Seja estudante, definir se eu vou fazer a universidade ou não, se eu vou concluir, se eu vou trancar, se eu vou procurar um emprego, se eu vou empreender. Isso é pivotar. Pivotar é o quê? Repensar o momento que você está e recomeçar. Na linguagem de startup, seria a pivotagem. Não sei, estou com um pouquinho de... Deixa eu ver se eu não pulei nadinha aqui. Trazendo um pouco de questão técnica, que eu acho importante, né? Para não ficar só uma coisa tão empresa. Vocês me perguntam então, tá, Angelita, você está falando que a emoção pode me... Vamos dizer assim, bloquear, me congelar para tomar ações. Sim, pode. E é absolutamente isso. O quanto você se conhece, conhece o teu talento, o quanto você acha que sabe sobre algo, para você realmente se sobressair em algo. Como você sabe, todo mundo fala de liderança, como um líder se torna líder? Por conhecimento? Por vantagem? Por que aquela pessoa se destaca tanto? Porque ela se conhece, ela percebe que ela tem algo na mão e que ela pode transformar a vida de outras pessoas ou a vida dela mesma. Então, para fazer com que vocês reflitam, levem para casa uma informação até teórica e também reflexiva, como eu posso mudar, construir em mim essa inteligência emocional. Primeiro, vamos pensar o seguinte, tudo o que você vê vai te afetar em como você vai raciocinar, sentir, pensar, e isso vai ficar aqui, eu vou resumir, na grosso modo, não científico, e isso vai ser absorvido pelo teu cérebro e ele vai refletir de alguma forma ou no teu organismo, estresse, cansaço, preocupação, que vai desde a bendita, aquela vontade de ir no banheiro que não para mais, ou vai te causar até alergias na pele, nem porque é emocional, confundo emocional, ou vai te trazer um estresse tão forte que você vai achar, ou vai ter uma sensação de que você não serve para nada, que você é incapaz. Ou vai ficar remoendo aqui, nessa parte do cérebro, que é a parte, essa área é a responsável para te manter ativo, pensando nas coisas, em como você vai se manter e que decisões você vai tomar. Então, se isso se transforma em estresse, você certamente vai responder fisicamente ou verbalmente para alguém. Como isso acontece? Nós temos algumas funções, funções básicas, elas são aquelas como comer o que eu como, vai refletir no meu organismo, se eu durmo, reflete também, quem está acampado aí sabe o que eu estou falando, quem trabalha direto com tecnologia sabe o que eu estou falando, ficar 24, 12 horas na frente do computador trabalhando com o sistema, no dia seguinte você está um caco. E também como você respira, quer dizer, se você tem uma sala com péssimo ambiente de respirar, ou não pratica uma atividade física, também vai passar para o teu organismo. Então, essas são as funções básicas que sim afetam o processamento do teu cérebro. Tudo o que você vê também afeta. Eu sou um ótimo funcionário, um ótimo empreendedor, mas ninguém me reconhece, porque eu sou tímido, não consigo passar essa informação, cativar as pessoas para que tenham atenção no que eu estou fazendo, para que eu me sinta realizado. Porque, na verdade, ninguém quer empreender ou vai trabalhar se não for para a sua própria realização. E se essa confirmação, autenticação do que você faz não acontece, como a gente se sente? Alguns brigam, xingam, são agressivos, e outros se calam e adoecem. Acho que eu não falei nada de diferente aqui. Então, essa seria o que nós vemos, ouvimos e comemos afeta em como eu vou responder nas minhas ações e na minha forma de levar a vida e em como eu vou enfrentar os nãos que vão acontecer. Então, eu preciso de equilíbrio em saber lidar com aquela situação que eu estou vendo e procurar levar para o pensamento para você poder selecionar o que é importante para você e o que não é importante. Ou seja, filtrar. E veja só, quando você está, como eu disse, quando você é ofendido, magoado ou não reconhecido, vem aquela sensação ruim que te joga para um pensamento de, putz, eu levei um não, não vai dar certo, não deu. E agora? Ao invés de você pensar, opa, o que está errado? O que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso me instrumentar para mudar a circunstância? Aí eu penso o seguinte, nós temos competências a serem desenvolvidas. Primeiro, eu tenho que filtrar o que eu vejo do que eu faço. E também entender que eu preciso de uma competência pessoal e uma competência social. de novo, voltando tanto para o empreendedorismo, carreira, seja corporativa ou não, ou para a própria vida. Eu preciso me conhecer, entender aquilo que me afeta, me afastar de, sabe aquela frase, se afaste daquelas pessoas que não te ajudam em nada? É bem isso. Ou pare de falar, de ficar reclamando. É isso. porque o tempo que você perde em reclamar ou estar com essas pessoas que não te ajudam, você poderia estar usando para você se ajudar. Se a pessoa não te traz nada, a circunstância não te traz nada de bom, por que você não usa esse tempo para mudar essa situação? Então, é mega importante você ter esse autoconhecimento, a consciência social. A consciência social é reconhecer o ambiente e essa pessoa que te faz mal. Ser autogerenciável, ou seja, falar, oh meu, acorda, para, muda, vai procurar outra forma de tocar a tua vida. E a gestão de relacionamento. No começo eu falei, eu estou na campus, comecei com ódio e amor e não saio da campus. É isso. Como você se relaciona? O que você traz daquela experiência que você passou? A minha primeira experiência na campus não foi tão positiva, mas ela foi transformada. Quer dizer, o ambiente que foi difícil se tornou um ambiente agradável, onde eu adoro, conheço uma série de pessoas aqui dentro da administração da campus. Então, o relacionamento, sim, é importante. Importante até para você se refazer como indivíduo, porque, sabe aquele esquema que você fala e não fica com a cara dela. E aquele cara... E se você tivesse dado a oportunidade a essa pessoa, você vai ver que a pessoa não é tão ruim assim. E o inverso é o mesmo. Você adorava aquela pessoa, na primeira coisa te deu uma facada. Então, assim, procurem não só o seu autoconhecimento, mas a segunda chance e como você se relaciona no teu vínculo de amizade, trabalho, escola, empresa, o que for. Isso é mega importante. importante. Porque na hora que você tem ou não, você sabe quem você procura ou quem você não procura. E, normalmente, na hora do ou não, das coisas ruins, é a pessoa que você menos espera quem te ajuda. Te falo com total certeza sobre isso. para foi. E não foi. Ah, fica tonto. Então, de novo, só para filtrar bem na cabeça de vocês, todo o estímulo que eu recebo. Vocês estão aqui na campus. Ambiente super bacana. Coisas novas. Pessoas novas. É estimulante. e nós aqui no Brasil somos sedentos disso. Porque nós não temos um bom museu, uma boa biblioteca. A gente fica aonde? Na internet. Porque lá você tem constante informação, você tem constante novidade. Então, como que eu vou fazer com que meu cérebro perceba boas coisas se o meu ambiente externo não me ajuda? é fazendo exatamente isso que vocês estão fazendo aqui. Procurar estar aonde te traz novidade. Procurar se instrumentar. É palestra numa universidade. Tem tantos eventos gratuitos. É realmente se aproximar do conhecimento de todas as formas. Então, o estímulo que você recebe, ele é responsável pela emoção que você tem. Se você só vê coisas ruins, você só vai pensar em coisas ruins. Se você tem bons estímulos, você sempre vai estar estimulado a fazer boas coisas. Tudo bem? Tudo a ver. Não importa de onde você é. Se você é da comunidade ABC ou se você é rico. Porque tem muita gente que é milionária e não sabe o que faz da vida. Então, de onde você vem, até o nosso colega lá, Eduardo Lira, fala sobre essa frase. Não importa de onde você vem, importa para onde você vai. é como você constrói a sua vida e para onde você vai. Aprendam a fazer um filtro de tudo o que acontece na tua vida. Faça uma interpretação positiva. Está ruim, mas o que tem... Qual o significado desse momento ruim? Desse não? Qual o significado disso na minha vida? Por que eu estou desempregado? Por que eu não consigo trabalho? O que está acontecendo? Para para pensar. Reflete, filtre e busque alternativa. Não tem outro caminho. Ninguém vai bater na tua porta para te dar um emprego. Você vai ter que ir atrás dele. Ninguém vai te dar financiamento na startup se você não provar que a tua ideia é boa e que você tem condições de gerir, de ser o gestor daquele negócio. Se você não tiver competência, ninguém vai investir. Então, essa filtragem, essa interpretação, vai gerar um comportamento em você. Se você só vê coisas negativas, você vai se comportar de forma negativa. eu não, eu não posso, eu não quero, eu não consigo. Levantar a cabeça. Encarar o problema. É a mesma coisa numa entrevista. Se vocês todos estivessem sentados para eu fazer uma entrevista, a primeira coisa que eles veem é a forma com que você está sentado. O corpo fala. Estou animado, eu quero, olha como você mudou. Essa animação é tudo, é como você se posiciona. Se você quer ter sucesso, não importa que você não tenha um real na carteira. Você entrou para aquela vaga, aquela vaga é tua. Aquele negócio vai dar certo. Você sabe que não tem nada, você está quebrado. Mas você tem que encarar. Porque se você não acredita em você, quem vai acreditar? Deixa eu só fechar aqui. Tudo bem? Então, como você vê, como você se comporta? O conhecimento transforma, transforma. Quer dizer que então eu tenho que ter diploma? Não necessariamente. Você tem que ter experiência e conhecimento. Fazer em 10, eu falo de 5. Mas, para que você gere resultado, você precisa se conhecer, realmente, principalmente seus pontos fracos, e criar ações consistentes. por mais que tudo esteja mal, você segue em frente. Não tem outro caminho. Se você não seguir em frente, você vai continuar se dando mal. aí existe uma coisa, tanto no corporativo, como na startup. Existe uma diferença em meu desejo, o que eu espero, e o que eu entrego. Para eu receber o que eu desejo, eu tenho que entregar algo. Então, aqui eu fiz um mapinha, na verdade, para tentar entender isso. E, normalmente, quando você leva ou não, a tua reação é qual? Cara feia, raiva. Né? Aquela emoção de vontade de falar aquele palavrão, né? Vai tomar, me ralei tanto e nada de reconhecimento no que eu faço. Isso pode ser até em casa, até com o pai e com a mãe. Você fez, fez, mas não vê que você foi boa aluna, que você fez as coisas tudo certinho, mas a toalha que você largou lá no canto, a mãe vai lá e reclama. Né? O resto não importa. Queria que tivesse mãe aqui, né? Então, vamos lá. Motivação. Todo mundo fala motivação. Só que motivação é o quê? Motivar e agir. A motivação não é alguém que te animar para fazer alguma coisa. É você mesmo estar motivado por algo e transformar isso em ação. Não adianta você estar pulando, mas você não fez nada para se dedicar. Você não continua fazendo ação. E para que você seja considerado um bom profissional na startup ou na corporação ou na universidade ou em casa, ser profissional como filho, como marido, como esposa, você tem que ter ação. Então, assim, o ser humano busca sempre o quê? Reconhecimento e segurança. Dinheiro, pagar minhas contas, comprar meu carro, pagar as coisas que eu quero, viajar, férias. Então, é isso que nós desejamos. Esse é o nosso desejo. Só que, para você conseguir alcançar esse desejo, você depende do autoincentivo, a motivação, as formas de aprendizado, estar na campus, outros eventos, universidade, o que for, no meio social, e construir isso de forma de conhecimento. Não é estar no lugar por estar. Sentei lá e estou lá de boa. Absorva algo. Olha quantas oportunidades ao redor. Procure absorver algo. Olhe se você não consegue se enxergar naquele lugar. Amanhã pode ser um de vocês aqui em cima. Por que não? Por que não? Só que, para gerar impacto no negócio, ou na empresa, ou na faculdade, ou na comunidade, eu preciso, então, ter essa segurança em mim mesmo, autoconhecimento e trabalhar com o meu instinto de liderança. Eu resumi aqui como eu posso enxergar isso. Buscar um trabalho com significado, mesmo que a remuneração não seja de imediato o que eu espero, infelizmente é assim, para que você possa dar um outro passo, fazer uma contribuição ativa, não só receber, mas como também ser mentor, ou você passar uma informação de algo que você sabe para alguém, você está exercitando o teu conhecimento e isso amplia o teu canal. Na questão startup, prestar conta e transparência. Se você não é transparente com você mesmo, você não é com o teu cliente. Aqui é um resumo da receita que todo mundo fala, quem quiser saber, é um resumo de tudo o que eu falei, que para se dar bem e entender o não é o que? Me conhecer, ter um controle emocional, ou seja, aprender a filtrar, estar sempre motivado a encarar ou não como aprendizado, ter uma consciência social, saber onde eu estou e quem está ao meu redor e ao mesmo tempo aprender a lidar com as minhas relações, os meus amigos, o meu convívio. E a última que eu deveria incluir aqui, que eu acho que mais do que nunca a gente deve falar, que é a ética, que é o que falta a gente discutir mais sobre a ética. Terminando, a gente vai abrir quase 10 minutos para perguntas. O que eu posso falar para vocês é, medo, sempre haverá. Problemas, sempre haverão. Não, idem. Reconstruam e reconstruam a cada tombo. Eu vou finalizar com a seguinte experiência. Dia 23 de dezembro, eu estava em casa, recebi um e-mail, respondi esse e-mail, no mesmo dia, recebi uma ligação. Era um convite de uma grande corporação para cuidar de todo o mercado em Curitiba, onde eu resido hoje, sou de São Paulo, mas resido em Curitiba, para abrir todo o mercado dessa empresa multinacional no sul do país. Abandonei o projeto? Não. Essa empresa foi a minha primeira pergunta. Posso continuar fazendo voluntariamente nos finais de semana atendendo jovens de ensino médio? se é voluntário, ok. Ou seja, os não devem ser transformados sempre em ações, visões e aprendizado. Né? Eu não procurei esse trabalho, não, não procurei. O trabalho me achou. Mas porque houveram ações. Minha experiência vem entre morar na Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos e na Alemanha. Essa parte eu não falei, mas eu tenho essa experiência internacional. Estudei em escola pública, fui nascida e criada em Guaianazes, aqui na Zona Leste. Quem sabe onde é a Zona Leste? Em Guaianazes. Hoje moro em Curitiba, mas já passei por outros países. Então, meu recado para os olhinhos que estão brilhando aí, não, é o teu sim. Tudo bem? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, obrigada por me ouvirem. Sucesso para vocês. Obrigada. Pergunta, tem cinco minutos para pergunta. Jovem, quer saber do projeto, alguma coisa? Não? Você tem, eu sei, você quer saber, vai? Existe uma outra coisa que eu falo muito de exercitar. Agora vamos fazer um exercício, já que vocês não querem perguntar? Se vocês não se lançam, ninguém sabe que você existe. Põe para fora o que você quer. Você está com algo na cabeça? Se exponha. Faz uma pergunta qualquer. Quem? Quer fazer? Eu queria que ela fizesse. Você? Passa. Sim. A primeira Campus Party nós fizemos com uma roda de conversa com jovens. Nós sentamos no final assim e nós ficamos conversando. Eu acho que vocês precisam ter essa participação. Meu nome é Rodrigo. Oi, Rodrigo. Eu queria te perguntar sobre o projeto que eu não entendi muito bem no início como funciona. O projeto é assim, ele está no Facebook, é uma comunidade, ele tem uma página, mas é uma comunidade fechada, tem uma fila de mil, mil e duzentos, porque cada perfil é verificado, porque a comunidade é assim. Hoje você é ajudado com uma oportunidade para você entrar, aplicar, para estudar fora ou para alguma coisa aqui mesmo no Brasil e se você consegue, amanhã você fica pronto para ajudar alguém voluntariamente. Então, não tem custo, não tem nada. É realmente uma comunidade de ajuda mútua. Vamos pensar assim, é uma espiral para cima. Sabe, trazer. E o foco é realmente estudantes que tenham vindo de escolas públicas ou universidades públicas, porque o particular ele tem mais acesso, mas nada impede do particular participar também. Na verdade, o intuito é ajudar jovens que realmente queiram algo da vida. Eu vou pedir para você esperar, agora... É rápido? Ah, tá. O projeto é Mentoring, é em inglês, Mentoring Young Talents Brasil. Está no Face. Se você colocar Mentoring, M-E-N-T-O-R-I-N-G, já vai aparecer o nome, cumprir, você vai ver Brasil, é o projeto. Então, tem a página no Face, tem o grupo, solicita para entrar, tem umas perguntinhas para responder, o perfil é analisar, tem uma fila, porque não tem custo, e é bem legal, porque você vai ver que você vai ver muita gente, até a Tabata está lá no grupo, acho que alguém conhece a Tabata, que agora é deputada federal, fez Harvard. Então, assim, tem uma série de pessoas e é uma comunidade legal, porque, entre aspas, seguro, e o intuito é o quê? Oportunidades. Meu conterrâneo... Eu estou segurando a parte de cima. Acima, bom, acima de cima. Boa tarde, meu nome é Wesley, eu moro ali do teu lado, eu moro em São Mateus, conheço. No bairro do lado. Bom, eu tenho 22 anos, sou formado em economia, e a minha dúvida é, eu trabalho numa corporação, ela... Fala um pouquinho mais perto. Ela é, como eu posso dizer, arcaica, entre aspas, tem muitos funcionários velhos de casa, 15, 20 anos, e a questão não é sobre levar ou não, mas como eu, como jovem, tomar a iniciativa para ao menos tentar expor os meus projetos numa empresa tão arcaica, por assim dizer, porque eles não estão tão abertos, eu já trabalhei em startup, é muito mais aberto, é muito mais dinâmico, você trabalha do programador ao CEO do seu lado, tudo ok. Só que nessas corporações tem uma hierarquia, muitas vezes, se você não a respeita, você nunca será respeitado, estagiário e analista júnior, cara, eles não são respeitados, então, essas ideias para serem levadas para frente, muitas vezes, barram, sei lá, no analista acima de você. Não é a questão de levar ou não, é a questão da burocracia para você levar. Da burocracia para você ser percebido, tá. Eu vou dar a minha opinião, né, eu trabalhei na Xerox, desde o Banco Bamerindos, já falido, fechado, até Xerox do Brasil, que era revolucionária, começou com essa coisa de scanner, mousepad, até empresa alemã, e agora a empresa japonesa. Então, assim, culturas diferentes. Eu te falo o seguinte, já fui gestora de uma divisão também em três estados, é, se a empresa tem o seu perfil, você não vai mudar. A estrutura dela é aquela, você não muda. Então, você tem que procurar uma empresa que esteja aberta a oportunidades e aberta a te ouvir. Senão, não adianta você brigar contra. Porque existe um regime e que todos têm que cumprir, principalmente multinacional, você vê muito isso, e empresas familiares. Existe um contexto todo que eles usam e que você não vai conseguir passar por isso. Se você fica e você quer, pelo menos, lidar com quem está próximo de você como gestor, a melhor forma, se você tiver abertura de diálogo, é na brincadeira, pô, vamos tentar fazer por aqui, será que não vai dar um rendimento maior? Mas você tem que aprender que, você tem pessoas que vão te reconhecer e falar que a ideia foi tua, e tem pessoas que vão usar a tua ideia para se catapultar, para subir. Então, você vai ter que medir, é o que eu falei, olhar o ambiente e se ele está propício ou não para você. Ou você se estruturar de tal forma que você conseguir ir para outro lugar. Nunca peça demissão para ir para outro lugar. Vá primeiro, encontre esse outro lugar que te perceba para depois pedir demissão. Isso é um conselho de vida. Você tem mais valor como profissional quando você está buscando o passe, a gente chama de passe, e não quando você está desempregado. Tudo bem? Então, assim, a filosofia de uma empresa você não muda, por mais brilhante que seja a tua ideia. Desculpa desconstruir tua ideia, mas a realidade é essa. Eu gosto de falar sobre a realidade. Tudo bem? Só terminei. Se alguém quiser falar alguma coisa, estou aqui. Tá?